E tem mais um monte de programas culturais em comemoração aos 100 anos da Semana de Arte Moderna no site agendatarsila.com.br Ele é um guia feito pela Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado com toda a programação do Centenário. Tem atividades feitas por prefeituras, artistas e produtores independentes, empresas particulares e públicas. Está lá na Agenda Tarsila a exposição 22 Periférico, que William Rafael foi visitar. Obras inspiradas em trabalhos dos grandes modernistas, mas que trazem para as telas temas atuais e emergentes. As lutas da população preta, a pichação e a liberdade de gênero e sexualidade. Essas eleituras foram produzidas por cinco artistas periféricos e ex-aprendizes da Fábrica de Cultura Brasilândia. A exposição mostra um olhar atual sobre questões políticas e sociais. A artista transexual Azul Marinha faz o curso de artes visuais. Para a exposição, fez uma versão do romance Macunaíma, de Mário de Andrade. A minha releitura é sobre um corpo trans que se movimenta à procura e sempre em busca conectada da natureza, dos animais e criando essas relações de afeto. Então, é uma quebra desse lugar de fugir da natureza, sabe? Obras de Tarsila do Amaral, Oswald de Andrade, Anitta Malfatti e Menotti Delpiquia também ganharam novas reflexões na Mostra 22 Periférico, em cartaz na Fábrica de Cultura Brasilândia, na zona norte da capital. Para alguns, já fizemos esse convite diretamente pensando na obra e no que ele poderia, talvez, desenvolver a partir dessa obra. Para outros, não. Nós indicamos o artista, né? E aí ele fez a escolha e a releitura da maneira que ele acreditou que seria mais importante e trazendo esse discurso mais atual. A Semana de 22, ela foi um grande marco na cultura nacional. Então, depois de 100 anos, trazer uma exposição com artistas periféricos na periferia para falar sobre esse novo olhar que se modernizou é extremamente importante e rico para que a gente continue criando caminhos possíveis e que continue sendo dialogado sobre essas novas existências. E essa Mostra 22 Periférico, ela fica em cartaz na Fábrica de Cultura Brasilândia até o dia 27 deste mês, de terça a domingo, das 9 da manhã às 8 da noite e também é de graça.